Olá, sou o rapaz do YouTube, como é que vocês estão? Safe do Safe do Easy, brabo, do brabo. Estamos aqui em mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá rodando PUBG New State no iPad. Vamos começar mostrando a configuração básica, tudo no talo, tudo no ultra, pra quem quer ver as configurações mais em detalhe. Vai pausando o vídeo, vai dando uma olhada aí naquela pausada de leves, pra ver como é que tá aí. Lembrando que PUBG New State atualizou, tá cada dia mais se atualizando, né? Todo dia você pode olhar, vai ter uma atualização nova, o jogo pra mim tá pesando quase 2GB no iPad News 2020. Essa é a configuração básica do jogo, tá? Vocês estão vendo o mapa, estão vendo e eu tô configurando tudo certinho, como é que tá entrando. Se quiser ver mais em detalhes, somente vai pausando o vídeo durante o pausa, você vai conseguir ver tudo certinho. Então o tempo de partida, vocês vão ver que tá achando partida muito rápida. Graficamente, o jogo tá muito bonito, o jogo tá muito lindo, principalmente porque no iPad ele aguenta o jogo tudo no talo. Vocês podem ver o movimento, por exemplo, o movimento de cabelo, o movimento suave, o brilho nas roupas, até nas leves dobras da roupa. Você consegue ver o sombreamento, o brilho, a parte das skins, vocês vão ver que as skins estão muito bonitas. O jogo tá com passe, tá dando um passe com as skins muito top, muito bonita. Mas o mais importante pra nós, lembrando que realmente importa, é dentro de jogo e a gameplay. Aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que tá o sol, o reflexo do sol. Você pode ver que tem muita coisa muito bonita. No lobby, vou falar pra você que tá meio travado, tá? O jogo tá com mais de 20 milhões de downloads, porém, o jogo tá com a nota 2 de 5 e diminuindo. Por quê? Principalmente no Android, bug que não entra no jogo, bug que o cara baixa e reinstala umas 30 vezes, não chega nem no lobby, o pessoal tá falando. Tava com um bug que eles corrigiram agora nessa última atualização, né, que a sensibilidade não mudava. Reclamação de muito bot, exatamente, apesar do jogo ter 20 milhões de downloads, parece que desses 20 milhões, 19 milhões, .999 são bot. Então o pessoal reclama muito, eu mesmo dentro de partida, já vi muito bot. Tipo assim, a partida que no começo, que começa ali no nível bronze, era duas pessoas na sala, três no máximo, o resto tudo bot. Tem animações, vocês vão ver que é a animação padrão, essa animação aí, todo o Call of Duty Mobile, você já sabe o que tá tendo, né? Não eu falo todo o Call of Duty Mobile, porque da onde que começou a ficar famoso, aí foi no Call of Duty, e daí todo mundo botou, né, o Call of Duty fez isso, ele fez Free Fire, agora fez PUBG. Essa animação do helicóptero, muito top, muito bonita, vocês podem ver o mapa, os nomes no mapa, lembrando o Warzone, de cima quando pula, mostrando o sol, tals. Uma coisa que eu não gosto, que é do PUBG faz tempo, que é o que? A renderização, meus parceiros, a renderização é horrorosa, olhando de cima, apesar do Ping tá muito bom, o MS tá muito bom, Sever aqui, América, né, This is America of Sul, nos nomes em si, mas olha só. Aquela famosa massinha de modelar na renderização pro selo, como é que fica isso aí, hã? Como é que você vai descer aqui, você tá olhando aquela massinha de modelar, mas quem é jogador de PUBG já sabe que isso é bem padrão, eu gostei que eles tentaram dar uma pegada mais realista, mas ao menos tenta mais futurista. Tudo isso aí que eu tô, são itens grátis, deixa eu aumentar o som aqui pra vocês que gostam de ouvir o som do jogo. Tudo isso aqui são itens totalmente gratuito, que tão sendo dado dentro do jogo, o jogo tá com a sonorização muito boa, tô gostando bastante da sonorização, vocês vão ver a sombra, quando cai, ele gira, vocês vão ver quebrando o vidro, ó. Tá quebrando legal, o luteamento tá bem rápido, uma coisa que eu achei bem legal, vocês vão ver que aqui, ó, a munição, mostrando na tela, quando é da 12 a bala é maior, por exemplo, assim, quando é da arma, você vai atirando a bala, vai diminuindo, você não vai precisar ver somente os números, você vai só ficar de olho até, como se diz, o visual dele é mais fácil, você vai ver o desenho ali. Eu vou mexer nos gráficos, vou mostrar pra vocês aqui em configurações gráficas diferentes, eu pra ficar mais fácil, mais bonito, o iPad não consigo editar, tá com problema minha placa de captura, gravei o próprio gravador nativo do iPad, tô regravando pra vocês com a câmera do Redmi Note 8, mas vocês vão ver que graficamente o jogo tá muito lindo, lembrando que tá rodando tudo no talo do talo, que por enquanto o jogo deixa, lembrando que o jogo não deixa você rodar mais do que no Ultra Mega Blaster, que vocês viram as configurações mais do começo ali, e eu vou mexer um pouco nas configurações, na sombra, na iluminação, mais pra frente pra vocês aqui, vou trocar de arma, vocês vão ver que vai ter bastante bot, eu vou atirar nos bot, eu vou atirar em alguns players que vão aparecer na minha tela, o grande problema realmente tá sendo os bots, mas nem tudo é bot, tem muito player iniciante, já teve player que eu matei, que eu tava com o áudio ligado ali, que eu deixo o áudio ligado no TOTS, o cara pegou e falou, ó, o cara me matou ali, que eu tava jogando no squad, ele falou pro amigo dele, realmente como tem 20 milhões de downloads, tem muito iniciante. Tendo muito iniciante, o que que acontece? Aqui ó, tem a lojinha de drone, vai ter muita gente ruim, obviamente ruim entre as, porque os caras são iniciantes. Tem o sistema de drone, onde é que você perde a coisa, vem um drone com a fumaça mostrando onde é que você tá, é bem difícil, isso aí talvez dentro de um campeonato TOTS vai ter que ser usado com muita estratégia, porque o drone vem sinalizando onde é que você tá, tá? O drone vem com a luz piscando ali, já vi que tinha a cara passando lá no fundo, tem vários players que eu notei que camperam bastante, que era normalmente o que eu mais morria, era o que camperava bastante, aí vocês vão ver que em primeira pessoa, não tem como dizer que esse jogo tá feio, graficamente o jogo tá muito lindo, ó, tô mostrando aqui, esse daqui eu realmente entrei pra mostrar mais os gráficos pra vocês, as mirinhas. A mira do COD Mobile, pra quem você joga mobile, eu vou usar todas as referências de mobile, né, no COD Mobile essa mirinha aí, ó, idêntica do COD Mobile, eu gosto bastante dessa mirinha aí, ó, a mira que chama de Red Dot, não sei como é que tá sendo chamada aqui dentro do PUBG, mas no COD Mobile a gente chamava de Red Dot, aqui ó, bicho atira em mim, ó o bicho vindo, moleque, vocês vão ver que parece, todos os bichos que atiram na gente é bot, cara, vocês vão ver, olha só esse cara, o cara dá um tiro e fica parado, normalmente é bot sim, normalmente é bot sim, dificilmente não é bot, ó o reloading, como é que tá, ele pega, puxa da bunda do além, ó como é que ele pega, ele se agacha, o luteamento realmente muito rápido, gostei bastante dessa parte do luteamento rápido, daí eu fiquei olhando ali, peguei as melhores, liguei a 12, peguei uma usa, peguei umas arminhas diferentes, pra dar uma brincada, pulei, a movimentação, vocês vão ver, lisa, eles tentaram trazer bastante coisa do PC, pra deixar o jogo mais realista, eu vi quando pula, ou agachar, movimentos, movimentos das armas, movimento em geral, do jogo realmente tá muito bom, mas eles tiraram muito gráfico do que? Árvore, se você olhar por exemplo nas árvores, olha só, as árvores não tá tão graficamente bonita, os carros, tem carro que você olha, uma hora parece que o carro tá uma gelatina, que é só uma textura lisa, sem nada, sem graça, então pra eles botar gráfico em um lugar, eles tiraram de outro, eles não pegaram os gráficos, pulei em alguns lugares, pra mostrar pra vocês como é que tá a animação em primeira pessoa, em terceira, iluminação, realmente parece que eles só tiraram o gráfico de um lugar, e colocaram no que você usa mais, porque você não vai usar gráfico de árvore, eles preferiram botar gráfico como o Free Fire faz, que é o que? Botar o gráfico no personagem, e nas skins de carro, nas skins de moto, eles focaram realmente no que você mais vê, isso veio bastante do Free Fire, e como eles sabem que muita gente tá abandonando PUBG, e até que as pessoas que fazem COD Mobile tão abandonando e indo pro Free Fire porque gostam das skins e tal, eles fizeram realmente isso aí, eles falaram, ah, vocês gostam só de skin colorida? Então toma, você vai ter skin colorida, o vidro quebrando, tá uma animaçãozinha bem padrão, bem normal, nada de muito diferenciado aí. Agora eu vou pegar aqui, vou lutar um pouco e vou mostrar pra vocês as configurações gráficas, aqui vocês vão ver que eu vou mudar um pouco da iluminação, vou fazer algumas mudanças diferentes no gráfico pra vocês verem com outros gráficos também. Aí ó, tava tudo ultra, desligado o máximo, não tá liberado ainda o extremo. Eu botei na iluminação diferente, uma iluminação mais legal, olha só como é que fica. Muda demais, somente essa mudança de leve na iluminação, olha como que fica, fica muito mais realista, muito mais bonita a parte da iluminação, eu realmente gostei assim, ó, ficou lindo. Obviamente pra quem vai jogar, o cara não liga muito pra gráfico, né, mas pra quem realmente joga só por diversão, joga casualmente fica bonito, mas olha os carros, olha a massinha de modelar, eu botei em primeira pessoa aqui, pra vocês verem como todo mundo gosta de ver em primeira pessoa, em segunda, em terceira, em quinta, em sexta, mirei nas árvores, vocês vão ver que as árvores aí, ó, é um papel com a cor, não tem nenhum 3D, nenhuma profundidadezinha, realmente carro e árvore são só massinha de modelar. A parede das casas, os bagulho assim, é só tudo liso, eles tiraram os gráficos geral, disso aí não importa, o jeito que você bote os gráficos nesse jeito, eles são horrorosos, horrorosos. Aqui eu vou fazer mais uma configuração gráfica, agora eu botei no do lado aqui, vocês vão ver, é só vocês olharem por baixo, onde realmente vai mudar só mais a iluminação, vai ficar mais amarelada, não ficou as cores tão vivas, não ficou tão bonito. O quanto é isso que eu não consegui botar pra ver o nome ali, eu mosquei nessa parte aí, mas quem joga PUBG, você vai clicar lá, você vai ver que vai aparecer pelo desenho, porque só tem 4, eu botei em todos, pra você fazer a verificação em todos, e esse aí ficou muito brilhoso, velho. Não sei se é pra quem tem um celular mais pequeno, que a tela é mais escura, a iluminação do celular da pessoa é mais escura, mas no iPad, nesse aí ficou muito brilho, parece que tá tudo muito branco, até com uma neblina talvez assim, por cima, podemos se dizer, mas nessa parte não ficou muito legal não, realmente o que ficou mais legal foi essa aí, e tá muito lindo, muito top. Mas diga aí o que você achou desse novo PUBG? Eu achei que o único problema realmente é que tá cheio de bot, de resto para o iPad, tá rodando tranquilo, mas tem que ver o pessoal que mais usa, que é o que? Do Android, no Android tá cheio de problema, no Android que mais tem problema, precisa melhorar um pouco essa parte de renderização, resolução, botar os gráficos melhor, afinal o jogo diz que vai ser o novo PUBG, com gráficos Ultra Mega Blaster, tá precisando da parte só dos Ultra Mega Blaster, porque gráfico legal já tem. Só tá mudando a renderização, vocês vão ver que às vezes a sombra aparece do além, aparece sombra do nada, não tá com a renderização tão lisa, tá com a renderização mais travada, principalmente com os gráficos no máximo. Se você gostou do vídeo faz o quê? Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação, são vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, também se você quiser acompanhar todo ao vivo em Acores, cola na nossa livezinha todo dia, 4 horas da tarde, aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!